Mas é claro que não, eu postei isso em todo lugar, você sabia que eu tava com essa roupa e decidiu usar a mesma Eu não tô acreditando como você é síndica, você podia ter escolhido qualquer outra Violeta, você tá brincando, por que veio com o mesmo casaco que eu, hein? Aham, eu sempre soube que você era uma cópia barata de mim Uau, as meninas não mudam Aham, a gente acabou de organizar uma festa normal e elas estão brigando de novo Exatamente igual a Violeta Ei, garotas, não briguem desse jeito Raquel, fica fora disso, ninguém te perguntou nada Você viu só suas roupas? Ah, foi eu mesma que fiz, gostou? É melhor ter vindo com o mesmo casaco que a Sophie do que com esse lixo aí Ah, eu gosto da roupa da Raquel Aham, eu tenho uma que é igualzinha a essa Por que vocês sempre riem de mim? Pelo menos ninguém vai me incomodar aqui Ei, tá esquecendo da gente, é? Nós estudamos juntas, por isso você não vai fugir de nós O que vocês querem de mim? Não é nada demais não, é que a gente gostou muito do seu vestido Isso aí é feito à mão? Ai, eu lembro de quando também me encarregava de fazer roupas, viu? Sophie, você realmente fazia alguma coisa? Eu tenho empregados pra isso Bom, sim, mesmo que eu seja rica, eu nem me comparo com você, né? Exatamente, você sabe, eu sou a pessoa mais rica que existe no mundo inteiro E por que é que eu preciso saber disso? Pra que você lembre o quão miserável você é perto da gente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ô Mark, faz alguma coisa, ajuda Ah, e o que eu faço? A minha internet é horrível, cara Viu? A gente perdeu de novo por sua causa Como é que é? E quem é que me pede sempre pra eu ensinar a jogar? Se você fosse um jogador tão bom quanto eu, isso não teria acontecido Que droga, a minha namorada não tem tanto dinheiro quanto a sua É mesmo, e além disso, a minha é mais bonita Todo mundo sabe que você tá com a Violeta só pelo dinheiro Nada a ver, é melhor você olhar pra sua situação Mesmo que fosse verdade, que diferença que isso faz? Porque comparada com a minha Violeta, a sua Sophie é uma pobretona O que você disse? Isso que você ouviu Minha nossa, eu não sou obrigado a ouvir isso Então vai embora E era pra ele ser meu amigo Olha só, mas que belo dia hoje Hã? Violeta? Eu tenho a sensação de que vou gastar muito dinheiro Ai! Ei! O que você tá fazendo aqui? Raquel? Essa aqui é sua casa? Ei! Você não tá me ouvindo? Eu não tô entendendo O que você tá fazendo aqui Como é? Eu moro aqui, você não tá vendo? Você chama isso aqui de casa? Claro! Tenho até um travesseiro Ah! Acho que eu entendi É tipo morar num loft Por que você fala com palavras tão estranhas como essas? Na verdade é bem legal Ei! Você tá bem da cabeça ou tem algo errado? Olha só! Raquel, era assim que as pessoas dormiam antes então Que legal! Uau! Isso já é demais pra mim Ah! Finalmente eu posso comer em paz o meu pãozinho Sophie, a Violeta tá por aí? Como pode ver, estou sozinha Mas por que pergunta? Olha só! Você não deveria mais falar com a Violeta e com o Alex Pera! Mas por que isso? O Alex nos chamou de pobres hoje O quê? Como ele usa dizer isso? Sim! Eu achei a mesma coisa! Isso é inaceitável! Espera! Mas então? Como eu vou falar com a Violeta agora, hein? Não vai! Eles são nossos inimigos, sacou? Não! Ela é a minha amiga! E eu não ligo pro que o Alex diz, você entendeu? Nossa! Ela é tão teimosa e não entende nada! Talvez ela tenha deixado dinheiro aqui Ó! Tá! Tá na hora de treinar um pouquinho! Ei Alex, você não tá achando que essa sala tá muito pobre, não? Na verdade, sim! Na minha opinião, da próxima vez você deveria colocar máquinas de ouro aqui Não, isso não vai ser suficiente Eu vou deixar aqui todo dourado Exatamente como meu banheiro em casa Olá a todos! Ei Alex, você tá sentindo esse cheiro de gente pobre também? Eu acho que sim Eu só não tô entendendo o que é Bom, é que ainda não choveu hoje, então não tive tempo de tomar banho Pode crer! Raquel, é você que tá fedendo! Ei, por que vocês estão rindo de mim de novo? Bom, só não incomoda a gente enquanto a gente treina Olha, Alex, você não tá fazendo exercício direito Parece que a Raquel quer corrigir a gente Agora só falta dizer que não gosta da minha roupa também Quer saber? Sim, essa sua camisa é horrível Não, eu não tô acreditando nisso Você não é ninguém pra falar assim com a gente, tá entendendo? É isso aí, a gente tá bem de boa sem você, viu? Tá bom Agora vai embora e não enche o saco, sua fracassada Você me irrita, pobretona Seja lá o que você diga, eu só estava tentando ajudar vocês A gente não precisa da sua ajuda Ela vai contagiar a gente com a pobreza dela Que horror Ei, amiga, oi, oi Ah, olá Adivinha só Eu acabei de encontrar a Raquel na academia Aquela menina me irrita tanto Olha, eu acho que você fica com raiva de todo mundo que é um pouco mais pobre que você É verdade Espera aí! Significa que eu te irrito também? Que isso? Mas de maneira nenhuma Aham! O Mark me contou tudo, tá? Eu sei o que o Alex pensa de nós O quê? Ele falou alguma coisa ruim? Por que eu não tô atualizada sobre isso? Eu não sei Mas ele diz que nós somos pobres comparados a você E isso me irrita muito Aliás, por que você tá com raiva? Ele não tá errado quanto a isso O que você acabou de dizer? Ué, você realmente parece bem pobre quando fica perto de mim Olha só! Eu tinha uma opinião melhor de você antes Mas eu não tô nem aí Será que você não entendeu isso? Eu não quero mais falar com você Você me irrita Meu Deus! Era melhor se dedicar a ganhar mais dinheiro do que ficar brava assim Aliás, já faz um tempinho que eu não vou pro spa Finalmente economizei dinheiro pra comprar dois pedaços de pão com peixe ao molho Olha só isso! O que a Raquel tá fazendo no refeitório? Acho que ela tá comendo os restos da Violeta Ei! Dessa vez eu juntei dinheiro e comprei a minha própria comida O quê? Mas o que é isso? Dois pedaços de pão com peixe ao molho fresquinho Hum, que delícia Mark, me dê um saco, por favor! Eu acho que eu vou vomitar Ei, essa comida aí parece que não é tão ruim Você acha isso mesmo? Aqui, pode comer um pedaço se quiser Hum, não! Muito obrigado! Eu acho que eu vou pedir outra coisa mesmo Ei, Mark! Por que tá sendo legal com ela? Ah, você sabe! Eu também era pobre antes, até eu te encontrar, né? Eu quê? Agora você é rico e tem que se esquecer dos pobres! Olha, perdoe a Sophie! Ela não tá de bom humor hoje Ah, deixa pra lá! Eu não tô com raiva de vocês Tá, chega, Mark! Vamos rápido! Ei, mas você nem pediu nada ainda! E daí? Eu perdi a fome mesmo? Ah, tudo bem! Ah, legal! Pelo menos dessa vez eles não jogaram minha comida fora! Que sorte que eu tenho! Oh, Violeta! Eu posso parar agora? Eu tô cansado! É claro que não! Eu ainda não me refresquei o suficiente! Caramba! Até eu te conhecer, eu era o melhor garoto de toda a classe! Já chega! Eu já descansei bastante por agora! Já é o suficiente? Eu posso ir embora, então? De maneira nenhuma! Você esqueceu de massagear os meus pés, tá bom? Não! Eu não vou fazer isso aí de novo, não! Eu disse agora! Não! Então tá legal! Você não vai receber mais nenhum dinheiro de minha parte! Então eu não preciso mais de você! Ah, então quer dizer que você tava saindo comigo só pelo dinheiro! Ha! E você só conseguiu entender isso agora? Caramba, Alex! Eu pensei que você gostava pelo menos um pouquinho de mim! Ha! Ha! Não me faz rir! Com esse seu jeito, caras normais não vão querer sair com você nem mortos! Meu Deus! Eu realmente sinto muito por isso! Eu não me importo! Porque eu já tô completamente cheio de você, entendeu? Ah, é assim? Então tá bom! Sai da minha casa agora! Ha! Ha! Perfeito, então! Eu queria fazer exatamente isso! Isso significa que eu tô sozinha agora? E aí, o que acabou de acontecer, hein? O quê? Como assim? Você acha mesmo que eu não vi como você estava falando com a Raquel? Ah, isso tá errado! Ah! Eu só fiquei com um pouco de pena dela! Não, isso não pode ser! E eu te proíbo de falar com a Raquel, hein? Eu nem tinha falado com ela até agora! Pois eu te proíbo de olhar pra ela, e aí? Ah é? Você não quer me proibir de respirar também? Acredite-me! Se eu quiser, vou fazer isso também! Não mesmo, Sophie! Você tá errada! E aí? Você se esqueceu de quem te dá o dinheiro? Ah, e o que que importa isso? Eu posso viver muito bem sem o seu dinheiro! Ok! Então a partir de agora, eu te proíbo de usar o meu dinheiro! Você entendeu? Ah é? Tudo bem, então! Pega esse seu dinheiro sujo! Ótimo! Agora vamos ver como você vai se virar, viu? Ah é? Então eu acho melhor a gente terminar! Com muito prazer! Você acha que eu não consigo coisa melhor? Sim, eu acho! Uau! Eu nunca achei que meu namorado iria me trair! Caramba! Ai, ai, ai! Olha quem falando! Ai, que irritante! Olha isso! Eu tô suando muito! Ô, Violeta! O que que você tá fazendo sozinha na academia? Não sei! Parece que mais ninguém tá querendo praticar esportes hoje! Uh, que cheiro horrível é esse! Ah! Deve ser o meu suor! Isso é sério! Meu Deus, eu vou vomitar! Ah, o... E isso tá errado? É apenas o meu cheiro quando me exercito! Você cheira também! Bom, na verdade não, né? Porque eu uso desodorante! Ah, e o que seria isso de desodorante? Como assim você não faz ideia do que seja um desodorante? Claro que não! O que é isso? É uma coisa feita pra não cheirar mal! É sério? Legal! Se eu tivesse um desodorante, eu iria jogar por toda a minha casa! Você quer dizer naquelas caixas de papelão? É, isso mesmo! Ultimamente elas tão fedendo a rato de esgoto! Olha, se você quiser, eu posso até te dar um desodorante de aniversário! Ah, mas o meu aniversário vai ser só lá no meio do ano! Então acho que você vai ter que feder um pouquinho mais! Eu não gosto de ter que sair por aí fedendo! Por que isso acontece comigo? Amigo! 21! 22! Eu tô com tanta raiva! Eu tô com muita pena da próxima pessoa que se atrever a entrar nesse quarto agora! Ai, nossa! A Sofia é uma nojenta! Ah, Mark! E aí? Ei, Alex! Por que você tá me olhando assim? Eu não entendo em que momento meu amigo se transformou em um traidor miserável! O quê? Mas foi você quem me insultou primeiro, cara! Tch! Agora vai, continua! Ou melhor ainda, vai lá com a Sophie pra chorar! Ah, é! Eu nem tô mais namorando com ela! Ah, peraí! Como é que é? Ah, a gente terminou! Ela era muito ciumenta! Sério mesmo? Nossa, meu amigo, você deu muito azar! Exatamente! Olha, Mark, eu sinto muito! Por que você disse isso? Eu achei que você ia tirar sarro de mim! Mas por que motivo eu ia tirar sarro de você, cara? Ah, porque agora eu não tenho dinheiro, né? E você tem! Não é bem assim! Porque acontece que eu também terminei com a Violeta! Sério mesmo? Aham! Nosso relacionamento não tava mais dando certo! É, eu entendo! A Sophie ficou com ciúmes da Raquel, você acredita? Hahaha! É sério isso? Aham! Eu tava tão bravo que eu deixei ela lá, falando sozinha! Bom, em relação a isso tá tudo bem, mas o que a gente faz agora? A gente tá quase sem dinheiro! Ah, a gente sempre costumou viver sem dinheiro, cara! É, era uma época muito boa! É, a partir de agora vamos viver igual! Quer saber? Talvez seja melhor desse jeito! Além disso, a gente não vai ter que ouvir mais aquelas garotas chatas! Aí sim! Então, como nos velhos tempos, bora jogar um pouquinho? Toma! Eu só vou configurar... Vamos! Vai, vai! Vai, passa! Ai, quando você tem muito dinheiro, é extremamente fácil ser popular! Ah, você tá aqui! Gente, olha só quem acabou de chegar! É minha amiga Sophie! Ei, parou, parou! Você tá me envergonhado na frente das pessoas! Eu sei! Nossa, mas que chata! Mas tá tudo bem! Eu tô bem sozinha! Ah, não fica triste não! Além disso, você tem um marque pra te fazer companhia! O quê? Não ficou sabendo que a gente terminou recentemente? Ah, isso é excelente! O quê? O que tem de bom nisso? Ai, não foi isso que eu quis dizer! É que, sabe, eu também terminei recentemente com o Alex! Tá brincando? É claro que eu não tô! Que coisa, né? Nós duas não temos nem namorado e nem amiga! Olha, e se a gente esquecer todas aquelas brigas e a gente voltar a ser amigas? Eu acho uma boa ideia! Isso! Somos amigas de novo! Nós temos que comemorar agora! Perfeito! Então vamos pro refeitório! Gente, de onde vem esse choro? Ei, Raquel, o que aconteceu? O que importa? Você vai tirar sarro de mim de qualquer maneira! Por que eu faria isso? Você sempre faz isso! E você nunca se importa como eu realmente me sinto! Ah, Raquel, eu queria me desculpar por tudo que eu disse antes! Espera, você tá falando sério? Isso mesmo! É que quando eu saía com a Sophie, eu não percebia o quanto eu era desagradável junto dela! Eu nem acredito no que eu tô ouvindo! Você é muito legal! Aliás, vamos ser amigos? Vamos! Ah, ótimo! Então vem jogar videogame comigo e com o Alex hoje à noite! Tá combinado! É verdade, amiga! Eu tô muito feliz que a gente é amiga de novo! Só faltam nossos namorados, né? É, você quer ir às compras comigo? Eu adoraria, mas primeiro eu vou terminar a sobremesa! Ué, e o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estavam brigadas? Não é da sua conta, seu traidor! Isso aí! Estamos muito bem sem você! Bom, vocês podem ficar aqui enquanto eu e o Mark descansamos! Tudo bem! Mas é melhor você não esquecer que em breve o seu, ou melhor, o meu dinheiro, vai acabar, né? E mais uma vez você será pobre! Droga, elas estão certas! Eu tenho que avisar isso pro Mark! É isso aí, vai correndo! Nós demos uma lição nele, Violeta! Nossa, cadê a Raquel? Oi, me desculpa pelo meu atraso! Ah, tá tudo bem! Você chegou bem na hora, na verdade! Ah, que bom! A propósito, eu tava pensando! Há quanto tempo você se veste assim? Ah, quase toda a minha vida! Não, isso não tá certo, Raquel! Você tem que comprar roupas novas! Sim, mas você sabe, eu não tenho dinheiro! Não se preocupe, isso não é um problema! Eu ainda tenho um dinheiro que a Sophie não tirou de mim! E você vai gastar o seu dinheiro comigo? Ah, e por que não? Mark, você é um amigo incrível! É uma grande catástrofe! Ei, o que que houve, cara? Espera, o que você tá fazendo aqui? Eu vim jogar com você e o Mark! Peraí, você tá falando com a Raquel? Sim, e daí? Não é culpa dela, ela ter nascido pobre, Alex! É, é verdade! Bem, e o que você queria? É, bom, acontece que eu lembrei que logo logo a gente vai ficar sem nenhum dinheiro! E você só percebeu agora! Aham, e eu tô morrendo de medo! Não se preocupe, meu amigo! Tudo vai ficar bem, eu te prometo! Eu confio plenamente em você! E aí, Raquel, você já esqueceu por que veio aqui? É verdade! Vai, vai, vai! Vai! É isso aí, tá quase, quase! Continua, continua! Ei, amiga, o que você tá fazendo? Só mais um pouco, só mais um pouco! É que eu baixei esse jogo novo aqui! O quê? Mas você nunca jogou nenhum jogo! É, você tem razão, mas é que esse aqui tem extensões super caras! Oh, sério? Uhum, e eu gosto muito disso! Legal, deixa eu tentar, por favor! Você vai gostar! Esse jogo é extremamente viciante! Quanto? Um milhão de dólares por uma casinha? O que foi que eu te falei? Ai, vou gastar todo o meu dinheiro com isso! Ó, deixa eu te mostrar! Essa aqui custa três milhões! E aí, Raquel, falta muito? Não! O que você acha? Nossa, que legal, Raquel! Você tá incrível! Ah, com você falando assim, eu fico até sem jeito! Obrigada! Ei, olha só, Raquel, eu tava pensando... Que tal a gente sair pra um encontro? Ah, é uma ótima ideia! Eu concordo! Sério mesmo? Eu não esperava que você aceitasse! É, eu gostei! Até depois! Ok, então até mais! Ai, ai! Por favor! Pra mim também falta muito! Pois é, eu já paguei mais de dez milhões pra esse jogo e continuo no mesmo nível! E eu não posso imaginar o quão rico você tem que ser pra comprar tudo que tem aqui, nossa senhora! Ei, por que é que durante o recreio vocês estão na sala? Ai, não é da sua conta, seu traidor! É isso aí, Sophie! Deixa ele saber que a gente não vai contar absolutamente nada sobre esse jogo novo! Sério mesmo? Um jogo? Vocês podem, por favor, me contar todos os detalhes? Ai, ok! Então a gente conta, vai! É um jogo em que você tem que pagar muito dinheiro! Ah, pagar! Que bobagem! Vocês duas não mudaram absolutamente nada! Ah, bom dia, pessoal! Mark, um passarinho contou pra gente! Você foi visto com a Raquel, isso é verdade? Quer dizer que você tá namorando aquela pobre? Ei, ela não é pobre! Aham, mentalmente ela é mais rica que vocês! Olá a todos! O quê? Espera! Essa é a Raquel? É sim! Você não reconheceu ela? Sou eu! O que achou? Impressionante! Raquel, você tem bom gosto! Ah, a verdade é que foi o Mark que escolheu o vestido! Não pode ser! Você deve ter encontrado esse vestido no lixo! Aham! É, meninas! Apesar de vocês terem dinheiro, nós somos melhores e mais legais do que vocês! Sophie, anda! Vem comigo! Espera! Eu ainda não terminei de jogar! Eu disse que a gente tá saindo! Tá bom! O que você quiser, Violeta! Vamos ver quem é a melhor por aqui! Ei! Você reparou naquele olhar? Aham! Eu senti algo bem ruim! Isso é horrível! Você viu como a Raquel tava vestida? Aham! Mark com certeza gastou todo o dinheiro dele pra comprar aquele vestido! Mas temos que mostrar quem é que manda aqui, entendeu? Exatamente! E eu já tenho até uma ideia do que a gente vai fazer! Ai, me diga! Eu tô curiosa! A gente compra várias latas de tinta e no momento certo a gente derrama nela da cabeça aos pés! Isso não é muito cruel não, hein? Nem um pouco! Além disso, ela não vai ter dinheiro pra comprar roupas novas! É verdade! E eles vão ter que ficar com a Raquel de antes! Ai, eu não vejo a hora desse momento chegar! Eu me pergunto o que o Mark preparou pra mim! Olá, Raquel! Uau, Mark! Você tá lindo! De verdade! Ah, muito obrigado! E você mais ainda! A propósito, onde tá a comida? Boa tarde! Hoje eu serei o garçom de vocês! Oh, tão lindinho! Alex, obrigado por nos ajudar, cara! E o que vocês querem que eu traga? No menu tem dois pedaços de pão com peixe e... só! Me desculpa, eu não tenho tanto dinheiro, mas eu decidi pedir o que você pediu no outro dia! Não tem problema! O importante é que estamos juntos! E que as chatas da Sophie e a Violeta não estejam! Tá, olha só! Eu pensei em tudo! Então me conta seu plano! Primeiro a gente convida o Mark, o Alex e a Raquel pra virem aqui em casa! Tá bom! Eu vou ligar pra eles imediatamente! E assim que eles chegarem, a gente derrama a tinta em cima dela! Alô, Alex! Queremos convidá-los pra nossa casa! Vamos ter uma conversa e vamos fazer as pazes, ok? E pra fechar, a gente lança uma chuva de confete na cara deles e gargalha até o fim! Ótimo! Esperamos vocês! É isso! Eles aceitaram! Eu sou simplesmente um gênio! Agora só sobra ordenar tudo! Tá legal! Eu vou pedir as tintas e você pede os confetes! Tá bem! Nossa, eu comi demais! Nem me diga! Galera, se liga! Eu tenho uma notícia fantástica pra vocês! Nossa! Com o que você vai nos surpreender? A Sofia e a Violeta querem fazer as pazes com a gente! E convidaram a gente pra uma conversa de reconciliação! Eu não tô gostando disso! Aham! Não podemos confiar nelas! Elas vão nos enganar! Não se preocupem! Vai ficar tudo bem! Acreditem! Bem, se você acha que sim... Tá! Vamos lá! De qualquer forma, eu acho que fazer as pazes será melhor do que brigar, né? E o que fazemos agora? Agora eles três vão chegar e o que a gente faz? Olá, pessoal! Espera! Por que estão chorando? Espera aí! Então vocês gastaram todo o dinheiro? Exatamente! É tudo por causa daquele jogo estúpido! Tá falando sério? Ih, que jogo é esse aí? Ei, por que vocês estão assim? De qualquer forma, os seus pais vão dar dinheiro novamente! É aí que dá! Eles não vão! Quando eles descobriram que gastamos todo o dinheiro no jogo... Eles disseram que a gente não ia receber mais nem um centavo! O meu plano genial funcionou! Ah, como assim? Mark, que plano? Alex, você se lembra que eu me dedicava em fazer jogos? Lembro sim! Eu sempre te falava que você não ia ganhar dinheiro nenhum com isso aí! Acho que eu entendi onde você quer chegar! Pois então! Esse jogo em que as meninas perderam dinheiro fui eu que fiz! O quê? Então você tava por trás de tudo! Aham! E agora todo o seu dinheiro tá comigo! Que incrível! Mark, cara, eu sempre soube que você era um gênio! Aham! Você é realmente ótimo! Eu sabia que garotas tão bobas quanto a Sophie e a Violeta iriam cair nessa armadilha! Então, no fim das contas, agora as pobres são vocês, meninas! Não pode ser! Ora, por favor, devolva o nosso dinheiro! Sim, a gente faz o que vocês quiserem! Nunca mesmo! Calma aí, Mark! Eu acho que eu tenho uma ideia! Tá bom, meninas! A gente devolve o seu dinheiro! Sério mesmo? É sim! Mas a gente vai fazer isso em partes! A banda mais forte! Eu tô com calor! Ai, por que tudo tinha que terminar desse jeito? E quanto já ganhamos, hein? Hum, eu acho que uns 5 dólares! Que perdedoras! Não!